Estava pensando aqui comigo O canal tem que voltar a sua origem Logo, é Pokémon Eu preciso pensar em algo Hummm Um nome bem criativo Onde a pessoa olha e fala e dê risado e fala Meu Deus, que demônio é isso? Tive uma ideia Genial, cara, que todo mundo Vai se viciar nessa série E é onde eu vou ser conhecido mundialmente É... O nome da série vai ser... É... O nome da série vai ser... Hummm Vai ser... Pokémon Koss Perfeito Não tem aonde tirar Caraca, mano Já era, bombou Você acredita, mano? Você é louco Vambora Bom, vamos lá Eu vou começar com esses novos Pokémon aqui Shazen, Fruki ou Fennec Fennec Eu não sei qual eu vou começar aqui na verdade Esses aqui eu não vou começar porque eu já usei todos aqui Todos os jogos de Pokémon, já todos Esses são os únicos que eu nunca Treinei bastante, nunca Enfim, utilizei muito Shazen eu já utilizei ele no Pokémon Champions 2 Esses dois eu não utilizei ainda Eu gosto muito de Pokémon Fogo O Fennec é um Pokémon interessante O Grenin Todo mundo já conhece o Grenin Já tá... O Grenin Então... Então eu não sei Eu tô indeciso Se eu começo com o Grenin Pokémon Água Pokémon Água é meio complicado É um Pokémon meio chato de iniciar Porque é muito chato O pai ali no começo Apesar que eu passo já Magikarp Pau já Segue o mesmo por Fennec Fennec eu passo ainda a utilizar o Pokémon Inseto Mas eu vou começar com o Frank Vou começar com ele mesmo O Frank para ter o nosso Grenin O Fennec eu vou deixar para nós estar capturando ele Porque, enfim Eu quero começar com isso aqui Para ter um Grenin Porque eu nunca tive um Grenin Então eu não sei como que é Esse aqui eu também nunca tive Esse aqui eu já tive Esses dois eu não tive E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky E seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez eu dou pra vocês, mano Uma nova série de Pokémon Onde deu o Air Machinima E nada do tipo Aqui não tem nada Eu não falo a mínima ideia Que eu vou fazer aqui O nome da série é Pokémon É isso mesmo que você está lendo É isso aí E é o seguinte Vou falar para vocês o objetivo da série Capturar todos os Pokémon Só que tem outra coisa mais interessante ainda Os treinadores Quem vai ser com quem eu vou lutar contra? Porque só capturar Pokémon Fazer, ensinar todas as coisas para vocês Sabe, isso acaba acabando Então é o seguinte Quem vai ser os treinadores Vai ser vocês Isso mesmo Vocês na telinha aí Vocês mesmo vão ser os meus inimigos Os treinadores, sabe? Que eu vou batalhar contra É o seguinte Vocês tem que mandar o nick de vocês Os Pokémon que vocês querem E o level E o prêmio Exatamente isso Somente isso Mais nada Mais nada E uma fala sua Que eu colocasse quando for batalhar Tipo É, vou acabar com você Alguma coisa assim Entendeu? Ou até mesmo o nosso Ou Shazam Mano E eu estou pequeno, velho Eu não sei porque eu estou pequeno Eu não sei o que está acontecendo mais Então Provavelmente tem Pokémon gigante Nesse lugar Deve estar doido Mas enfim Se vocês querem que eu faça a série E traga diária E faça até live com essa série, mano Deixa Aquele like Boladão Para eu saber Que vocês estão querendo E lembrando, galera Vídeo Todo dia Tem dois Vídeos Do canal Todos tantos dias Nós não para aqui, não Enfim Vamos vir aqui rapidão Eu não comecei com nada Eu pensei Na de fazer essa série Começar já com o básico Mas eu pensei Quer saber? Não é que é hardcore, mano Que nada precisa esse treinão Nós fazemos tudo aqui, ó Na base da manha mesmo Que nós é doido Nós é tudo doido aqui nesse lugar Doido Doideira Enfim Vamos continuar aqui Eu só quero saber Por que que está tão feio, mano Cadê as minhas nuvens Cadê o sol desse lugar Eu não sei o que está acontecendo Mas aqui O ruim que eu não tenho nem pokebola Eu devia ter começado com pokebola Mas eu vou nas vilas Normalmente nas vilas Às vezes nós conseguimos achar Algumas pokebola Às vezes Eu não sei É porque eu estou jogando A nova versão Do 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 Pixelmon Que é a 10 Tipo É a 9 Entendeu? É a 9 Porque é a 9 Porque tem a outra Que é do 1.8 Mas aqui nessa aqui Tem mais coisa No Minecraft Vanilla Tanto no Pixelmon Tem mais coisa pra fazer Entendeu? Eu posso Sei lá Eu não sei o que dá pra fazer Mas enfim Vamos continuar pegando as coisas aqui Eu quero pegar mais madeira Porque eu preciso de mais E eu estou montando O modpack ainda Então Você que vai ficar aí no comentário Berrando Meu Deus Quero o modpack Esse bagulho assim Calma Calma que eu estou montando ainda Beleza? Eu estou montando Assim que ele estiver 100% pronto Pum Eu jogo pra vocês aí Jogo uma .minecraft Pra tanto Minecraft Pirata Como original Poder jogar Tipo Eu não sei se Minecraft Pirata Tem na versão 1.10.2 Mas eu vou jogar Uma .minecraft Aí pra vocês Tipo Uma .minecraft Não Vou jogar Passar mod Nesse caso Pra vocês Com o forge Que eu estiver utilizando Aí é só Vocês instalarem Normalmente Que todo mundo Acho que sabe E Eu ia falar Meu Deus Olha um abre Pum Desapareceu Tudo bem Fazer o que A vida A vida A vida é assim Olha aqui Nossa mano Olha o tamanho De ser abre Perto de mim Você é louco Tio Tomou Nanico Ai ai Enfim Vamos continuar aqui Meu Deus Do céu Olha o tamanho De esses pokémons Passando por cima de mim Parece que daqui a pouco Eles vão se alimentar De mim Está acontecendo Uma batalha Aqui mano Prokémons Como que era Pra ver mesmo Acho que é assim É Aqui nossa Wiki Togetic Pena que nós não podemos Capturar nosso Tic-tic Mano Fruac Fruac Não é o nome Do meu pokémon Tá acontecendo Isso aqui É o famoso Ju Opa Ju Beleu Jubeleuzinho Esse vai ser o Zinho Não Jubeleu Esse famoso Jubeleu Esse é o Jubeleu Eu nem vi o tamanho Do nosso Jubeleu Caraca Jubeleu Até você Veio Pequeno Jubeleu Não basta O seu dono Ser pequeno Você também É um anão Eu estou muito Ferrado Nessa série É a dupla De anão Mas tudo bem Vamos continuar Aqui né Que eu tenho Que achar um lugar Pra fazer A nossa toquinha Pelo menos Vamos lá É Deixa eu Falar Filho da mãe Deixa eu sair daqui Deixa eu ver O que tem aqui Tem um Tem um pokébola O tamanho Do tamanho Desse cara Aqui E aí maluco Vamos continuar aqui O que eu quero achar Um lugar bonitinho Um lugar Beautiful Para estar Continuando A nossa Humilde Residência Começar A ir atrás De pokémon Fazer uns Acasalamentos Tem uns Ovo Muito louco Uns bagulho Doido Aí Umas Farm De pokémon É Mano Vocês acham Que não dá Para fazer Vai vendo Se não dá Para fazer Esses negócios Aí Rapaz Os caras Estão perdendo As coisas Se vai mexendo Comigo no pokémon Para você ver Se tu não leva Um mancharugo Piquitaba Que o bagulho É doido Que o bagulho É doido Que eu não vou Não vou ser Meio juro Não Que eu vou ser Hardcore Bom Esse é doido Agora que eu parei Para pensar Mas eu acabei De pegar Coisa de árvore Por que eu Ativei de novo O negócio Eu hein Se falar Que não está Bugado Mentiu Eu só preciso Achar comida Para mim Agora que eu parei Para pensar Aqui Eu vou morrer De fundo Imagine morrer No primeiro episódio Da série É isso É uma ótima série É uma linda Uma linda série Essa hein Vou te contar Morreu no primeiro episódio Vamos lá Vamos continuar aqui Que eu não faço A mínima ideia Que eu estou fazendo Olha o pokémonzinho ali Eu na verdade Eu quero achar comida Vai achar comida Que é uma coisa Tão difícil Tão chato Tão complicada Porque é difícil Se achar Tipo Como pode dizer Para vocês Vaca Eu acho Que nem acha Nossa Meu Deus Deu um tapa No microfone Aqui Que é ok Eu não sei Se chega A achar Isso Sério Eu acho Que não Eu acho Que não tem como Achar isso Mas nós Acha Vila Eu precisava Achar uma vila Deixa eu procurar Uma vila Aqui Doideira Essa que está Acontecendo Aqui Mas tudo bem Ninguém Explica O que está Acontecendo Aqui Eu só Quero Uma Obrigado Vamos ver Aqui Tem uma vila Para cá Para cá Está vendo Tem uma vila Bem aqui Vamos salvar Aqui Vamos para lá Onde nós está Meu pai Do santo Cristo Eu estou aqui Eu tenho que andar Até lá Eu estou aqui Tudo bem Eu vou ter que andar Só um pouco Só um pouco Só 300 metros Só 300 metros Quadrados Eu tenho que andar Mas vamos embora Se eu vou chegar Vivo Até lá Não sei É a verdade Vocês Porque Eu não sei De nada mais Mas acho que É porque Lá na vila Eu consigo Já tem uma casinha Não preciso produzir a minha Tem a comida E tem os aldeanos Que vão plantar Automaticamente Tudo lá E isso aí Eu só não posso Deixar eles pegar Antes Eu tenho que Tipo Pegar dele Antes Que ele pegue De mim Entendeu É basicamente Isso É o que eu preciso Fazer Mas é isso aí Esse vai ser O survival Pokémon Mais doido Que tem no mundo Lógico que Eu vou estar Chamando o participante Eu sei Eu vou estar Chamando alguém Que for possível Mas lembrando Que essa série Que é o survival Onde eu crio Meu mundo Junto com vocês Inscritos aí Doidão Onde eu vou estar Tipo Falando o nome do treinador O que eu vou fazer O que o treinador Fazer Basicamente isso Deixa eu pegar Amarelo Obrigado Tem umas Coisas de abóbora Ali Porque eu não vou Precisar Não tem nada Que eu faço Com abóbora Até onde eu Lembro E vamos Continuar Aqui Ok Tá longe Tem que andar Pra carambolas Tem que andar Muito Olha isso Eu precisava Treinar O meu Jubileu Eu preciso treinar O meu jubileu Porque eu preciso treinar O meu jubileu Porque eu preciso treinar O meu jubileu Eu queria ver Eu tenho que testar Na verdade Eu queria ver Eu tenho que testar Depois no meu outro mapa Que eu vou fazer Um outro mapa De teste Sobre alguma Que isso Que isso meu filho Tu assusta Eu não Criar um jeito De fazer algum tipo De farm De XP Pra pokémon Nesse caso Que seria Um lugar Onde spawnar Muito pokémon Pra eu estar treinando Facilmente Outra coisa Também que eu quero ver Se eu tenho que fazer É uma farm De maçã Maçã E o de gold Eu até sei fazer Maçã Eu não sei como fazer Então diz aí no comentário Como que eu posso fazer Uma farm de maçã Por que que eu quero fazer Tudo isso Pra nós poder fazer É Rariquente né Rariquente Porque é melhor É mais fácil Fazer rariquente Essas coisas Facilita muito mais Dá pra nós criar Uns negócios Muito mais fácil Enfim Já tô aqui na vila Agora finalmente Eu posso pegar coisa Pra me comer Ou graças Graças ao pai Nós podemos comer Deixa eu ver esse neurinho Já tô no pó da gaita Tô no pó da gaita Maluco do céu Tô no pó da gaita mesmo Deixa eu comer aqui Tem batata ali mano Batata é bom Pra nós assar ela Pra fazer pra comer Porque batata é muito bom Deixa eu vir aqui Já pegar mais um pouquinho Pega 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 Eu devia estar replantando Eu sei Eu sei Mas eu não vou Não mentira Eu vou sim Porque é feio Não replantar as coisas Ok Eu sei que eu coloquei Algo errado ali Que pode ter dado Crica Mas ninguém vai perceber Enfim Olha só Eu marquei em cima De uma casa Então esse é o sinal Essa é a minha casa Agora Essa aqui vai ser Minha casa Eu só queria saber Como é que eu faço Pra entrar nela Eu sei que é minha casa Eu sei Tudo bem Ok Mas né Eu queria saber Como Como Que Meu amigo Se essa vila Não tiver bugada Eu não sei o que é isso Ou eu sou muito anão Ou esses blocos Estão muito bugados É um dos dois É alguma coisa Que está acontecendo Nesse lugar aqui Deixa eu tentar Subir aqui De um jeito agradável Meu pai amado Tá tudo errado Isso aqui Deixa eu pegar mais dois Dirtes Acho que aqui eu já Beleza Agora Olá Amiguinhos Tudo bom É então Sou novo morador aqui Meu Deus do céu Cara Eu não sei o que vocês Escondem aqui Mas não deve ser legal Ah tá Não tem nada escondido aqui não Enfim Essa aqui vai ser minha casa Então eu vou dar um jeito De tirar esses caras daqui Essa aqui vai ser tudo meu Enfim Vamos aqui já Fazer alguma coisa aqui Pra não ficar tão paradão Deixa eu fazer uma coisa Bem básica aqui Que todo lugar precisa Pronto Fiz Uma crash table Deixa eu já fazer Um baúzito Um baúzito Para nós guardar Aqui o nosso baú Guardar o baú Guardar isso aqui Isso aqui Isso aí E eu preciso fazer outra coisinha Aqui que eu guardei Isso aqui Eu não sei Eu preciso fazer outra coisinha Aqui também Que nós usa Que é a única coisa Que nós vai usar Esse trem aqui Picareta Picareta Vai ser o que nós vai usar Então deixa eu já Rebentar isso aqui Dois Três Obrigado Brasil Eu sei que a casa Tá ficando feia Eu sei Muita gente vai falar Meu Deus do céu O que eu tô fazendo com a sua casa E eu sei também Que eu tô com uma textura Meio estranha Que agora que eu percebi Depois eu tenho que arrumar Essa textura Agora que eu percebi Mano Ela tá toda zoada Mano Olha isso A minha crash table É Sei lá Que demônio é isso Meu baú também É tudo demonial Mas enfim Não tem problema Vamos sair daqui Sai homem Sai da minha frente Vamos sair daqui E vamos continuar pra cá Que eu preciso Pegar algumas coisinhas Aqui Tá comida não tem Eu preciso achar um lugar Pra minerar E pegar bastante pedra Pegar essas coisas Do básico Dos básicos E começar Essa nossa série Eu sei que ele O primeiro episódio É tudo confuso Gente achando que vai ser chata Gente achando que vai ser legal Mas Cara É o início da série Então no começo Não tem como eu começar Uma série que já tem 50 episódios É uma diferença Meio grande No começo não tem muito o que fazer Porque Nós é Não tem tanto recurso Eu não tenho Pokémon forte Pra sair batalhando Então no começo É bem chato mesmo Por isso que muita coisa Eu provavelmente faço em off Realmente faço em off E Tipo Upar né Upar basicamente ele Ensinar vocês a fazer Um tipo de Pokémon perfeito E essas coisas bem mágicas Que eu vou ter tempo O suficiente Pra estar fazendo isso Porque não é nenhum campeonato Nem é algo do tipo Não preciso correr contra o tempo E blá 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 E blá 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 bluf Não preciso sair Só preciso jogar aqui E fazer as coisas interessantes Pra vocês Quero fazer muita coisa interessante Pra vocês isso aqui É basicamente isso Eu também estou pensando em instalar Aquele mod de procurar Pokémon Que sabe Que aparece no Quando está próximo Pokémon Shine Essas coisas Aparece pra você ali Então eu estou pensando em utilizar Então eu estou pensando em utilizar isso também Pra facilitar Facilitar pra nós Essas coisas É basicamente isso E olha o tamanho desse Pokémon Perto de mim Mas tudo bem né Eu acho que eu vou ficando por aqui Eu do fundo do canal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esqueça de deixar aquele like Por favorzinho Porque o YouTube Ele está bem bugado Não esqueça de se inscrever Nos canais Que estão aparecendo do lado Sim Eu criei um outro canal Então se inscreva lá também Que em breve eu vou estar postando Algumas coisas lá Eu não sei se eu vou estar postando Jogo diferente Ou alguns vlogs Meio tipo Não principal assim Sabe Algumas coisas que eu faço no dia a dia Que não é muito importante Aí eu posso Tipo é importante Mas não se encaixa nesse canal aqui Acho que vocês entenderam O que eu quis dizer Não é mesmo Então Um abraço do escadinho E um beijo pra quem quer Porque eu vou nessa Falhou E Fui Tchau Nha nha